O que você acha de receber seu salário por hora trabalhada? Um anteprojeto de lei proposto pela Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, prevê a regulamentação do trabalhador orista. Mas a medida é polêmica. De um lado, os que veem nessa forma de contrato uma oportunidade de ganhar mais. Já outros temem que os salários sejam reduzidos. Ronaldo trabalha em restaurantes há 20 anos. Já foi garçom e hoje atua como coordenador de equipe, com carteira assinada e jornada de 8 horas por dia. O desejo dele é ganhar mais, aproveitando o tempo livre para fazer bicos. Significaria uma prestação de um carro, algo novo que eu poderia estar aplicando na minha família, um plano de saúde melhor, um passeio. Mas a legislação trabalhista do Brasil não contempla essa forma de serviço. Quando o trabalho é executado eventualmente, não há vínculo entre empregado e patrão. Se a gente não encontrar soluções rápidas para poder facilitar a contratação e facilitar aqueles que não podem realmente dedicar tempo integral no trabalho, vai ser difícil. As vantagens que as regras trabalhistas estrangeiras teriam sobre as brasileiras é um dos argumentos de uma proposta para flexibilizar a CLT. A ideia é regulamentar o trabalho do orista eventual, aquela pessoa que não tem jornada fixa e ganha por hora cumprida. O assunto é polêmico e está longe de ser consenso entre os envolvidos. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes defende a medida. A entidade estima que 2 milhões de empregos poderiam ser criados no país. Uma outra vantagem é o aumento do recolhimento de impostos com os trabalhos formalizados. A Central Única dos Trabalhadores rebate as alegações e alerta para o risco de redução salarial. Essa proposta que está sendo colocada, na verdade, é para flexibilizar, é para transformar a jornada de trabalho menor, mas também transformar o salário menor. É o contrário daquilo que nós estamos reivindicando, que é a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Outra posição contrária vem da Associação dos Garçons que trabalham como autônomos. São cerca de 15 mil só na Grande BH. Eles querem discutir melhor a proposta. Quando você vai cadastrar, quando você vai assinar uma carteira, você está dando uma certa transparência do que está acontecendo. Seria interessante. Agora, o que é o nosso grande receio? Como que vai proceder? Qual vai ser a jornada de trabalho? Para esta advogada, a solução pode estar na adoção de contratos temporários de trabalho. De modo que o empregado não fique desassistido pela legislação e o empregador também não fica fragilizado diante de uma situação. O anteprojeto de lei ainda não foi apresentado ao Congresso Nacional. O que vai ter a janela? Obrigado.